Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje vou esclarecer se colocar suas contas no débito automático da Caixa Econômica Federal gera algum custo para vocês. Vídeo curto, rápido, logo acompanhe até o final para não perder essa informação valiosa. Então se você já ficou interessado àquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo. Bora! Muito bem, para você que quer saber se o débito automático é cobrado pela Caixa Econômica Federal, está na dúvida se cadastra ou não o débito automático para sua conta de energia, água, telefone e dentre outras contas aí que você consegue realizar o cadastro para o débito automático. Bom, vamos responder essa questão a partir de agora. Para isso, vamos extrair e passar a informação direto da fonte do site da Caixa. Bom, estamos aqui na página que fala especificamente sobre o débito automático e dentre essas informações temos aqui explicado do que se trata o débito automático. Você pode utilizar o débito automático para pagamentos de seus compromissos sejam feitos no dia certo e da forma segura. E logo abaixo temos as contas que podem ser cadastradas, contas de energia, gás, água, telefone, TV por assinatura, assinaturas de revistas, cartão de crédito e dentre outras que podem ser debitadas automaticamente da sua conta corrente. Com poupança, sendo necessário apenas o cadastramento da conta por meio de canais de autoatendimento na sua agência e em alguns casos também a partir da solicitação junto à empresa contratada. As vantagens, a pergunta que não quer calar, esse serviço tem custo? Não tem nenhum custo para você. Então você pode cadastrar tranquilamente que vai ser debitado no dia do vencimento da sua conta, beleza? E temos aqui as informações complementares com relação à segurança, segurança e comodidade com relação ao vencimento das suas faturas. As faturas com a respectiva descrição dos valores, continuações enviadas para o seu endereço. Aí aqui embaixo tem as informações de como contratar. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você conferir com mais detalhes aqui essas informações sobre o débito automático, beleza? Então é isso pessoal, espero ter esclarecido a questão se o débito automático é cobrado pelo Banco da Caixa Econômica Federal. Então respondemos que não, esse serviço não vai gerar nenhum custo, nenhuma cobrança para você, certo? Então é isso, caso tenha ficado alguma dúvida deixe nos comentários outros vídeos relacionados a Caixa Econômica Federal, bancões, aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal estarão recomendados aqui no card. E aqui na tela final uma playlist completa com diversos assuntos da Caixa Econômica Federal. Recomendo fortemente que vocês confiram. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera!